Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E sabe que é seu habitat, valente ressuscitar, irmão, nem que o feijão animando o seu velório vai ter reanimação, então cê tem que aprender, vem com nós família, o único que vai com ele é você, então cê tem que aprender babaca, do César MC que sempre traz aqui uma fraca, tudo no estilo gringo, me chame de roca foca, você é do gringo, tem maldade em focas, enquanto você é muito fraca e não sabe focar, então me chame de gringo que hoje eu falo da foca, MC que não sabe fazer o rap, em movimento, você não é MC, é moleque, tudo não é queixa, mas se queixa, que quando eu faço versos de palavra eu caço um leque. 45 segundos de lei de resposta, MC César. É, mano, mouse, nem sei porque tá ligado. Fica, é moleque, é moleque, não, não. E se não, fico, é moleque, tem que aprender babaca, não, não. Só que o César é vento do norte e traz o avaio portão pra poder criar você daqui com a ventaria, que é fenêmeno como a minha poesia, pra escavar contigo. Tem um legado, você pode ser um sumado, mas eu que tô descontrolado, porque eu perco esse beat, me encaixo nas batidas, fazendo que eu posso suar, pessoa oprimida, pra mostrar qual é o sentimento aqui na linha. É pra você, só vai arrestar a recaidinha, safadinha, mas onde você... Onde tu foi, mas dá mais pra carminha, meu filho é o norte, minha irmã é a irminha, minha mina é a Katrina Então, me fala que é você, Dudu é furacão, dois mil pra balançar você Você é muito fraco, mano, sabe que o Dudu agora chega em outro plano Você falou que é mais que obrigação na vida, vai apanhar da mamãe, obrigação não foi cumprida Então, você tem que entender, Dudu é mais pesado, pronto pra te bater Recaidinha, safadinha, cê pertinha ali, mano, eu te falei que eu sou a lei O que que cê tá pagoando, falou que é ascensão, vou te ensinar Então me chama de Dan, que hoje a zero vai cantar Então, cê não é meu aliado, me fala Sansão, cê quer na zero todo disfarçado Raspe seu cabelo e eu nem sou Dalila, Dudu não é taxi, mas ensina a paz da baliza Cê não é meu aliado, eu sou taxista descontrolado, césimo estacionado É, cê tá ligado, mano, você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição, mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando é assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente, o próprio beat make É, o próprio beat make é mais fulgão Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip hop exagera nos luz Eu tô lá na minha casa, batado no Freedloop Ei, conta doce, casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip hop Evoluindo a cena, bico com tudo no FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é o skit, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutilup, com outra dimensão Cê tá cortando só no Flutininja É, Frutininja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca Faco, e é por isso que é o fator Tá, tem cor, pode vir com o sódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro, que eu dou o trago E se me der uma faca, fazeiro, mato você e o Bolsonaro Cê acha que é meu parceiro, é, eu falo besteira Mas o que ele se passa, tinha uma carta Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vazia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto, hein Pra você nem hip-hop é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não compraram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, mostrou nas favelas e logo esqueceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é sem espiar, espiaras, pode ser de Beverly Hills Fizeram muito barulho, mas com muito orgulho O barulho que eles fizeram para mim já necessário Você tá ligado que eu não tava rimando daquele jeito Que você fala caralho, rimas sensacionais Pra fazer bagulho e ficar bonito Ele já nasceu, Dimas, tarde demais Vou ter que dizer, faço luto pra galera entender Mesmo que você faça rápido, eu vou adaptar pra mandar bem no R&P Diferente de você, que é muito foco Vem com o cérebro, foco 90 vai perder pra mim Fato Mesmo que não fosse corrido Hoje daqui você faz corrido Porque acabou contra um MC E nós até o simples fudido Tá tranquilo aqui, meu aliado Eu vou perder, é fato Só se for um fato errado Porque nesse fator eu não perco Ainda mais se for para você Tudo que já é pequeno e é tão soberbo É claro que vai ser, eu nunca vou perder Então, você perde hoje pra mim E sai puto Você começou mais na batalha Ordem não altera os fatores do produto Não ligo essa, mano Eu vou te dizer Pois é um fato muito fácil pra todos os MC Acabar com você Claro que nenhum acaba Quando ele tenta a mãe ficar de luto Não altera a ordem Claro, porque o produto interno é bruto Então você tem que ficar ligado Com o bagulho que sai de dentro da minha mente Até porque senão você fica atropelado Porque você não é igual, eu contente Você fica só, pois você não é um pensador Se você soubesse Um diamante bruto Tem um pouco menos de valor Pois ele não foi lapidado Ou produzido, seu fugido Por isso a minha rima é lapidada Chega pronta aos seus ouvidos Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal RimaSulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Dispensa Dudu Rap não é seu abrigo Eu começo a rimar em sua razão do seu perigo Sabe por que você perdeu aqui nesse atrito De direita seletiva, você vai embora de seletivo Ideia muito boa Aqui sempre estranho Sabe por que você perdeu seu ramelão Rap alto Você não imagina Eu pago sua passagem pro estado Pra você chorar sua derrota No ar condicionado E não no fusão lotado Então, melhor se acostumar Sua piada virou guerra De tanto se decorar De direita seletiva, você não esquece Pode gritar em desraude Que não falo quanto você repete Mas sabe, essa é a rua O grito é deles Mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou te crer Vai pagar pra eu, vou pro estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou comel Você foi pro RJ e levou um pau pro Nel Levou um pau pro Nel, rapá Me fala o que você fez quando você chegar lá Tá, perdeu Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu Mas sou sempre respeitado Você é um titulado Por ele só aclamado Se esquece A verdade não é data Todo mundo foi contra Deus Quando ele tava lá E quando você se ajoelha Minha fé não vai se abalar E não vai se abalar Que o CH vai tá de joelho Quando o Dudu voltar Tá bonito pra própria festa Tem mais brecha na sua rima Ou na sua testa Tá difícil, que cuzão Se eu fosse piloto Eu pararia aqui E o meu caminhão Sua mente tá seca Mas que fita Eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipia Mas sabe Que tudo só rabisca Enquanto esse cara Quer levantar na água E dar nó na linha Você me dá um caminhão pipia Isso aí lá no caminhão pipia Eu te dou um dicionário A câmera gravou Depois é só ir lá e você revisar É o som com entrada Aqui Gordão com cabelinho Olha aqui O grande abacaxi Corte do menor T Reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou Ele copiou Então Essa é bem difícil Para o alço MC falso Trapstar Cê tá louco irmão Agora eu vou te parar Eu não sou trapstar Porque eu vou te empacar Aquecendo a Undercloud Famosinho Vim pra te pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara Na batalha com a Ravenelha Ele é trapstar Agora não é Você é o tal do duas cara Ou não Entendi Você nunca foi MC Essa merda É só um uniforme Caralho Só um uniforme Suave é magia Uniforme é barreta A briga é larga É dos cria Será que cê entendeu? Eu sou mais prático Você só com o mesmo flow É o pariu Sou mais versátil Sempre lança o outro flow Enquanto você sofria Botou a peita larga E disse Agora hoje sou cria Sem isso não há mais A rima é louca Usa mig é calça e chinelo Cê nem entrou para a boca Eu entrei pra boca Essa magia Muito fácil Eu abro a boca Pra falar que eu sou cria Mas eu sou cria E sou rei deste Criadoro Pra MC com ego alto Minha rima é abatedouro O que é coisa mais legal Do meu estado É saber que cê perdeu E dá um terceiro Pra te ver sendo amassado Eu não tenho opinião Essa é minha formação CH em campo Parei que isso é sempre uma contusão Eu não sei se isso é o Neymar Pois o Neymar joga bem Em campo não entra em campo Em questão de canta É ninguém Pois a voz é alta Grita muito Mas não fala nada Enquanto tudo Tua voando Sem dar uma parada Com certeza Eu gosto de gritar Mas aproveita Vai ser a última voz Que tu vai escutar Tudo Vai trocar E com certeza Hoje você vai se ausentar Essa cima aqui Não tem nenhum sentido Pra eu seguir vivo aqui Vai ser o meu antídoto Eu gosto de gritar Você tá perdido Amigo Você é com o minhado Isso daqui eu rugi Mas sabe que isso é um absurdo Tirou no escuro Falou das últimas vezes E ficou no sussurro É nóis Eu nem falo que é a última Ainda vai custar muito minha voz Demorou É coisa de momento Eu não te torturo Parar com a terra Eu te torturo por dentro Será que tem seu? Até que é empírico Eu viro sua carne Eu viro seu espírito Mas sabe que agora Tudo faz a rima e canta O seu Jogos Mortais Parece o Parquinho da Atlântica Eu não preciso falar Se eu ver um diabo no meu rosto Deixa eu me explicar Aqui pra tu Rolou a batalha Já é Desce o Dudu Agora você desaparece Hoje CH te ganha O impossível acontece Ele é tão fácil De me ter que me vencer É impossível Só tem que acontecer Mais fácil Milagre só acontece uma vez Isso aqui é rápido Demorou parceiro Você tá ferrado Então é hoje o dia Vai ter que aguentar calado Eu vou te ganhar Explodindo Se eu for um clube de internet Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixa o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Eu sou o HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixe nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Eu sou o HD Tamo junto É nóis Falou